Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Conversando Sobre Saúde Mental. Hoje para a gente conversar sobre um tema tão gostoso, tão específico dessa fase que vocês estão vivendo, que é o ingresso na vida universitária. Então, para tratar dos aspectos de saúde e bem-estar na universidade, a gente vai conversar um pouco sobre o início dessa vida universitária. Primeiramente, para os calouros, para os ingressantes, sejam muito bem-vindos a essa nova etapa que representa uma série de coisas, de conquistas, de realizações, de sonhos alcançados, né? No início de uma nova vida que vocês estão começando. Infelizmente, para quem está começando agora, não teve oportunidade aí dessa primeira imagem, né? Do trote. O trote, quando não de forma violenta, é uma comemoração sim, né? Uma forma de extravasar esse momento e tanta luta que é para esse começo de vida universitária. É muito sacrificante entrar na universidade, imagino que fazer o Enem, fazer o vestibular não é um período fácil da vida de vocês, mas vocês superaram. Parabéns! Para quem já passou por essa fase há um tempinho atrás, o parabéns continua valendo, né, gente? Porque, assim, foi um passo muito importante de início da jornada profissional de vocês. Então, vamos conversar um pouco sobre as particularidades desse momento. Então, é uma nova etapa que envolve aqui a conquista de sonhos, a superação de desafios, a questão da escolha profissional e uma série de expectativas, tanto de vocês, quanto dos pais e dos familiares envolvidos, não é mesmo? Então, assim, conquista de sonhos. O porquê disso, né, gente? Então, assim, era um... Imagino que escolher a profissão, se preparar para o vestibular, se preparar para essa nova etapa envolveu a modificação de uma série de contextos, desde a organização dos estudos, desde o planejamento do que vocês fariam, a escolha da universidade onde vocês gostariam de estar. Parabéns para quem chegou até aqui. Para quem ainda não chegou, continue estudando, vale muito a pena. A superação de desafios não é fácil, né, gente? Estudar tudo o que precisa para ingressar na universidade, se preparar para esse momento tão difícil que é o do Enem, o do vestibular. Exigiu muito e acredito que muitas horas dedicadas também, né, abriram mão de muitas coisas que gostariam de estar fazendo para estudar, para conseguir estar aqui, escolheram a profissão. Muitas vezes com certezas, outros momentos com tanto de incertezas, mas sempre é um tempo de muita reflexão sobre o que você quer para a vida, né? Que tipo de vida você quer levar, como que você quer trabalhar. Eu sempre falo, o curso, a graduação é um período de 4 ou 5 anos. A profissão é uma jornada que a gente vai desempenhar ao longo de toda a nossa vida, provavelmente. Se não de todas, nos próximos 30, 35 anos. São muitos anos, né, desempenhando aquilo que a gente escolheu. Por isso, essa escolha não é tão simples quanto parece, não é só ir lá e fazer um X na opção de curso que você quer cursar. Exige muita reflexão. E vocês agora estão aqui realizando esse sonho e dando os primeiros passos rumo a essa jornada profissional. Parabéns! Em questão, as expectativas com a universidade. Eu imagino que tenham muitas expectativas, tanto de vocês quanto dos familiares, não é mesmo? O que vocês esperam? Como que vocês esperam que seja? O que é estar na universidade? Como que é ter que estudar quando está na universidade? Como que é fazer essas novas amizades? Como que é fazer as opções por iniciações científicas? Ah, vou seguir uma carreira mais acadêmica, vou seguir uma carreira mais voltada para o mercado. O que que eu vou fazer? E os pais de vocês, o que que esperam? Ah, meu filho está na universidade e agora ele só vai estudar. Para quem entrou por agora, é mais ou menos essa a vida. Para quem já está aqui há alguns anos, antes da pandemia, sabe que não é só isso. Está na universidade, exige organização de tempo, financeira, né? Quando eu falo organização de tempo, porque a gente tem, no contexto da universidade, muito mais do que só os estudos. A gente tem as festas, né? Mas a vida não é só festa. Então, a gente tem ali uma série de demandas novas que as pessoas se deparam. Então, o que que é esperado de quem está na universidade? Quem que está na universidade? Como é estar aqui? Quais são as maiores dificuldades? O que que é esperado? É esperado que a pessoa estude, que ela se dedique. Porém, muitas vezes, a gente não considera que estar na universidade exige vários outros repertórios. Aprender a organizar os horários de estudo. Aprender a organizar o equilíbrio entre a vida social e a vida de estudante. Porque a vida social faz parte, né? E é muito importante. De que forma você estabelece os vínculos com seus colegas de turma. De que forma você estabelece os vínculos com seus professores, com os monitores das disciplinas. Para algumas pessoas isso é muito fácil. Para outras pessoas não é nada fácil. Nessa questão da pandemia, a gente tem ali uma série de outros desafios, que é a questão de ter que fazer isso de uma maneira remota, de uma maneira virtual. O que traz, às vezes, algumas particularidades e algumas dificuldades. Ah, poxa, Bárbara, tudo que eu estou fazendo é por meio de tela. Eu já estou de saco cheio. Agora, até minhas amizades são por meio das telas. Isso é muito difícil, né, pessoal? E quem que está aqui? O aluno que passa no vestibular, normalmente, é aquele aluno, ou são aqueles alunos, que se saiam muito bem na escola. São os alunos que eram os melhores da turma, eram os alunos que estudavam bastante, aí chega na universidade, o que acontece? Você está lá no meio de alunos que eram todos muito bons, de onde eles vinham, e aí vocês vão ter cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, que nem sempre é tão fácil para todo mundo, né? E, às vezes, o aluno que só tirava nota muito alta, de repente, começa a ter os seus primeiros insucessos na vida de estudante. E qual que é o problema disso? Isso pode trazer consigo uma grande frustração, que não é necessária, tá? É normal não ir tão bem, principalmente nas primeiras disciplinas. É normal ter alguma dificuldade. Ah, Bárbara, mas onde eu vim? Eu era o melhor aluno da turma e agora eu estou indo muito mal e eu não estou conseguindo me sair bem. Pois é, assim, vocês estão enfrentando as novas dificuldades. E quais são essas novas dificuldades? É de criar essa nova rotina, esse novo manejo de estudo. De que forma que você se organiza para estudar, de que forma você divide o seu tempo de estudo. Você só estuda? Você não tem tempo para a vida particular? Isso também não é bom. Tem que ter tempo para tudo, né? Então, criar essa nova rotina, entender qual que é o tempo que você precisa para cada atividade, também é muito importante. Ah, eu preciso de muito mais tempo para estudar determinada matéria do que outra. Ou eu tenho muito mais dificuldade numa matéria do que na outra. Então, essa matéria vai exigir de mim mais tempo, mas também mais paciência, mais resiliência. Vai exigir com que eu veja e reveja as aulas, com que eu participe das monitorias, que eu troque ideia com os meus colegas sobre como me sair melhor. Mas estudo é uma questão de aprendizagem, de aprender um novo repertório, de desenvolver uma série de novos hábitos de estudo que vai fazer com que vocês se saiam melhores. E como é estar na universidade? Como eu disse, para quem entrou na universidade num período de aula presencial e não de aula remota, Estar na universidade traz consigo a necessidade do manejo do tempo, do manejo dos interesses, da socialização, de aprender a administrar as finanças, né? De aprender a ir no supermercado com alguma frequência, porque o papel higiênico não aparece sozinho no banheiro. Então, você precisa comprá-lo. Você precisa garantir que ele esteja disponível na sua casa. Você precisa pensar no que você vai almoçar, se você vai almoçar no bandejão, se você vai almoçar na sua casa, se você precisa comprar algum ingrediente para preparar algum alimento. Isso tudo ninguém conta antes de entrar na universidade, né? E que isso também faz parte. Para quem está enfrentando essa adaptação, estando na pandemia, envolve outras necessidades. O que são quais? Organizar a rotina da casa, organizar um lugar na sua casa para você conseguir estudar, se organizar para assistir às aulas ou no horário certo, ou se programar. Quando eu digo horário certo, o horário da aula em si. Agora, se não consegue assistir naquele momento, se organizar para assistir em um outro momento, mas com frequência, com um ritmo correto. Não deixar para assistir tudo na véspera da prova. E quais são as maiores dificuldades? É justamente fazer a administração de todas essas condições que eu falei para vocês. Não é fácil isso tudo, gente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tendo que ser superada em conjunto. De modo geral, as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos no início da graduação é o desenvolvimento de habilidade de estudo e organização para estudo, a adaptação com as novas exigências e com os recursos. Então, você vinha muito acostumado com as exigências do ensino médio e, de repente, na universidade, tanto o nível quanto a intensidade dessa exigência muda. Os recursos para estudar também são outros. Se antes você tinha ali certinho o que você tem que fazer dia após dia, de repente, você não tem isso tão mastigado. Tá bom? A questão de sair de casa, de estar em uma nova cidade, que pode representar tanto uma nova condição de liberdade, quanto uma série de novas dificuldades que você nem imaginava que poderia lidar. O estabelecimento de novos vínculos, o estabelecimento de novas relações de amizade, de coleguismo, se a gente pode chamar assim, o estabelecimento de relações com os diversos profissionais do Instituto, com os professores, com os monitores, com a bibliotecária, com a secretária do seu curso. Todas essas pessoas são pessoas que participam do seu dia a dia. E também o estabelecimento de uma nova rotina. Uma nova rotina de vida, uma nova rotina de estudos e uma nova rotina que vai proporcionar que você se desenvolva ao longo do tempo. Gente, acreditem em mim. É muita coisa para uma pessoa só se acostumar de uma hora para outra. Essa adaptação, o desenvolvimento de todas essas novas habilidades não acontece de uma semana para outra. É um exercício, tá? E que pode ser aprimorado e que pode ser desenvolvido com mais ou menos facilidade. Então, se alguém está percebendo algum tipo de dificuldade, se não está sendo tão fácil para você, agenda um horário, vamos conversar sobre isso, me procure. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a perceberem que vocês não estão sozinhos nisso, que essas dificuldades que talvez vocês estejam vivenciando e que esse momento tão particular, tão específico da vida de vocês, mas também que é tão prazeroso e tão recompensador, traz consigo novas necessidades. Então, você não precisa passar por isso sozinho, eu estou por aqui. Marca um horário e vamos conversar a respeito. Tá bom? Um até breve. Espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões de novos temas, basta também mandar aqui no meu e-mail. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho